Você sabe dizer qual foi o artista mais tocado no Brasil em agosto de 2023? Eu vou mostrar para vocês agora. Globo de Ouro e o melhor da parada. Pesquisa de vendagem, execução da Rede Globo em todo o país. E chegamos ao primeiro lugar, o campeoníssimo da parada. E é para ele que já tem o seu lugar cativo no gosto popular, o rei. No primeiro lugar dos melhores de 83, Fera Ferida canta Roberto Garro. Olha, a Connect Mix, ela faz o monitoramento das músicas no Brasil. De todas as rádios, AM, FM e também das redes sociais. E o ranking, você pode ter o ranking completo e você pode ter o ranking por tipo de música. Você pode ter o ranking regional, estadual, local. Eu vou mostrar para vocês quais foram os artistas que mais tocaram no Brasil em agosto de 2023. Veja aí. Primeiro lugar, artistas mais tocados, de acordo com a Connect Mix. Pagode, dilcinho, funk, Zé Felipe, rap. Hungria, eletrônico, aloque, reggae, maneva, cristã, padre Reginaldo Manzotti, MPB, o rei Roberto Carlos. Roberto Carlos. Pois é, em agosto, Roberto Carlos foi o artista mais tocado na categoria MPB, música popular brasileira. Tem um pouco de explicação e eu vou trazer para você o recorte das 15 músicas mais tocadas no Brasil em agosto de 2023, de acordo com a Connect Mix no ramo MPB. E você vai entender porque que Roberto Carlos foi o primeiro lugar. Observe. Em agosto foi Dia dos Pais. Isso daí influenciou um pouco no resultado. Tanto é que nesse recorte das 15 músicas mais tocadas no segmento MPB em agosto de 2023, o primeiro lugar foi a música Pai, com Fábio Júnior, 5.599. Tribalistas, Velha Infância, foi a segunda, com 4.487 execuções. Roberto Carlos aparece em terceiro. Meu querido, meu velho, meu amigo, tocou 3.604 vezes. Mas por que ele foi campeão, Fabiano? É fácil. Olha, em quarto lugar, Fagner, Borbulhas de Amor. Em quinto aparece Roberto Carlos novamente. Esse cara sou eu, 3.604 vezes. Aí em sexto, a Ana Vilela, com Trem Bala, participação do Luan Santana. Em sétimo, Vanessa da Mata, com a música Boa Sorte. Aí, a gente tem oitavo, Fagner, Deslizes. Em nono, vem Roberto Carlos, com Evidências, que em agosto de 2023, tocou 2.829 vezes. Em décimo, ao seu Valença, Anunciação. Décimo primeiro, Djavan, Oceano. Décimo segundo, Tim Maia, gostava tanto de você. Décimo terceiro, Vando, Fogo e Paixão. E o rei Roberto Carlos aparece novamente, entre os mais tocados, em décimo quarto lugar, com a música Nossa Senhora, tocando 2.454 vezes. E aí? Por essa você não esperava, né? Continua nas cabeças ainda. Esse é Roberto Carlos. Você gostou desse vídeo? Deixa o seu like, é muito importante para o nosso canal. Essa sua curtida, ele fortalece muito o nosso canal. Copia o link desse nosso vídeo e passa para os amigos, coloca nas suas redes sociais. Isso também nos ajuda muito. Traga mais amigos. Amigo nunca é demais. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima.